Uuuu, vai, uuuu, vai, uuuu, vai fazendo gritindo, vai Uuuu, vai, uuuu, vai, uuuu, vai fazendo gritindo, vai Cá, cá, cá Olha a nariz de tomada, segunda beneta, fogo de ninhoca, manguela, orelhuda Tem uma encravada com o peito caído e o garoço nas costas Gente, capim na espelha, cai fora, vai embora, senão vai dançar Chamei dois guerreiros, bispo Macedo, compadre quebedo, pachas ou Cisá, oi, vaza As mulheres e os homens no passo, um, dois, crux e tu Oi México, México, vai! México, México, vem! México, México, vai! Toma, toma, toma neném! México, México, vai! Oi México, México, vem! E México, México, vai! Toma, toma, toma neném! Deixa eu tocar um pouquinho? Eu sou DJ também, tá tomando seu cu Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo, me late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Hoje o baile tem sido isso, sabe o que é que aconteceu Mas na minha bela coisa, viu? Só quero me divertir, eu vim aqui para curtir Solta o tamborzão DJ que eu vim aqui pra sacudir Porque papate, 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 patricinha Papate, papate, eu vim aqui perder a linha Vem, vem! Mariana, Juliana, vem Andréia, vem Nilceia Vem Vanessa, vem Andressa, vem Aline e Yasmin Jaqueline, vem Jussara, vem Yara, vem Amanda Vem Fernando, Daniela, a Michele, Tatiana e a Rosane Vem todo mundo! Créu, 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 Cr A fiel falele é meu, a mante falele é nosso, não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio A fiel falele é meu, a mante falele é nosso, não sou de ninguém, eu tô pedindo do DJ É só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, 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 catucadão Oi, porque no funk e no rio é só o uísque e Red Bull Quem gosta de bolete? Oi, porque no funk e no rio só não gosta de chiclete Quem gosta de bolete? Calpa, ca, ca, ca Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão As duas mãos no joelho e vem assim, vai Aqui o bagulho é doido Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso A mulherada se amarra no DJ que é prostituto Hoje eu vou trair, mas não vou fazer na frente Porque o que os olhos não vê, o coração não sente E ela desce, desce, desce Depois quebra de latim Pra todas as gatinhas que tem aparelho Se liga careca, elas vão ficar de joelho Ei, gatinha, vê se tu me escuta Mas vem devagar porque o aparelho machuca Essa mina é atrevida Canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile punk Pensa que está no banheiro E ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Essa dança é diferente Manda o net pra qualquer um pra frente Joga a pereré E pra trás joga o bumbum Essa dança é diferente Manda o net pra qualquer um pra frente Joga a pereré E pra trás joga o bumbum Bate com a bunda no chão E vai, 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 bate com a bunda no chão